Galera, então eu tô aqui embaixo desse pé de manga, tá bem carregado, algumas verdes, mas muitas que já caíram aqui, né? Muitas mangas já aqui no chão, algumas maduras, outras que caíram. E as capivaras que se deliciam aqui, porque elas vêm aqui à noite e se alimentam com essas mangas aí. Eu catei umas ali que eu vou levar agora comigo, que eu vou lá para o outro lado do estacionamento, né? E é muito umas pé de manga aqui, sabe? E aqui eu recolhi umas ali, ó, que estão aqui, ó, que eu tô levando ali. E é isso daí, pessoal. Aqui é muito pé de manga. Tem mais ali para dentro, não fui mais para lá, mas são vários pé de manga aqui. Aqui é um condomínio que tem aqui na frente. Valeu, galera! Olá, galera! Bom dia! Ó, tô saindo aqui do Motorhome, né? Hoje é dia 26 do 11 de 2022, né? Tô indo ali no lago, dar um mergulho ali. Agora são 8 horas da manhã, né? Então tô indo ali. E eu quero mostrar um negócio para vocês. Tá cheio ali! Eu não sei que bicho que é aquele, que ave que é aquela ali. Mas eu vou mostrar para vocês ali. Valeu, galera! Aí eu vou dar um mergulho ali na lagoa. Ó, a lagoa é essa aqui, ó. E eles estão todos no deck ali, né? Vamos ver que galera que é essa aí. Tem bastante. Enfim, vamos dar um mergulho ali para dar uma despertada, né? A gente acorda de manhã, acorda daquela preguiçona, né? Então vem aqui dar um mergulho aqui no lago, aqui. Volta. Olha só quantos, ó! Estão voando. Eu não tinha visto eles aqui ainda. Essa galera, olha aí. Olha aqui como é que eles estão. Fazer uma sujeirada aqui também. Bate. Olha só que legal. Olha, espantei todos eles, ó. Estão todos lá. Olha só. Que legal. Olha, tem mais uma galera. Valeu, galera. Olha aí, ó. Que legal. Abraço, pessoal. E eu vou lá tomar um banho. Aí, galera. Olha onde é que está a Nulli, aí, pessoal. A Nulli está ali por cima. Eu gosto de andar ali em cima. Então, está aqui a comida, né? Eu fiz meu almoço hoje por aqui, né? E eu estou aqui ao lado de um condomínio que tem aqui, né? É um lugar bem tranquilo de ficar, né? E como vocês têm visto nos vídeos anteriores, ó. Lá embaixo onde está aquele Fiat Uno lá. Aquela pé de manga. Aqueles dois pé de manga lá. E aquele outro que está ali para dentro. É onde eu vou colher minhas mangas todo dia de manhã. Lá no fundo é o Lago Paranuá, tá? Tem uns veleiros ali andando. Tem dias que tem bastante veleiro por ali, né? E hoje até que não tem muitos. Mas tem final de semana que está bem cheio de veleiro ali. E aqui sai na avenida ali, né? Avenida do Palácio Presidencial, né? No caso, indo no sentido lá, esquerda. Vai dar no Palácio Alvorado. Aqui, ó. Combi Miríde. Um terreno aqui todo cercado. Um terreno baldio bem grande aqui. E é isso aí, galera. E ali está o Motorhome do Márcio, né? Ele mora ali, né? Ali é o lugarzinho dele. Ele mora aí mesmo em Brasília. Ele mora nesse Motorhome, né? Já tem anos que ele mora nesse Motorhome. Aqui está Combi Miríde. Lago Paranuá, né? Que vocês... Eu já estou cansado de mostrar para vocês, né? Aí eu vou mostrar mais uma vez, né? Lá, a galera recolhendo os material deles ali, né? E aqui, ó. Fiz uma tela. Veio uma louça ali, sabe? E pequena Nuri está aí também. É isso aí, galera. E lá em cima, lá naquele barranco lá. Onde aparece o barranco lá no fundo. Onde às vezes eu vou dormir também. Encosto o Combi lá e durmo lá. E ali os pés de manga. Onde eu vou tirar sempre as mangas ali. E... Esse é o pé de manga. Que eu sempre falo para vocês. Que eu venho tirar aqui. Bom, galera. E aqui está as capivaras. As capivaras vieram limpar as mangas aí. Olha aqui, ó. Aí estão elas aí. Ó. Com menos manga ali. Não sobra uma. Tem bastante. Elas limpam tudo isso daqui. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal